Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de salada por aqui, viu? Mas já adianto que é uma salada bem especial, deliciosa. Nessa daqui eu vou estar fazendo de repolho e gente, fica um espetáculo. É tipo aquela salada de festa, sabe? Que quando você vai no casamento ou no aniversário, que tem o almoço ou o jantar, tem uma salada assim. Essa salada você pode estar fazendo no decorrer da semana ou então para alguma comemoração ou final de semana. É super gostosa, fácil demais de se fazer, vocês verão aqui no decorrer do vídeo. Então vamos deixar de conversa e partir logo para ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos dar início nessa receita, essa salada bem especial. Olha, de início já falo para vocês que a parte da cenoura vocês podem estar fazendo no vapor, dar o sustinho nela no vapor para ela ficar mais al dente. Sutilmente cozida, que fica mais docinho e dá uma diferença no contexto geral. Ou você pode fazer ela crua, ralada, que também fica super gostoso. Aqui eu vou estar fazendo ela nesse sustinho, ela sutilmente cozida. Para isso eu vou estar utilizando essa panela que cozinha no vapor, que aqui nós chamamos ela de cuscozeira, certo? Pode ser qualquer panela no vapor, viu pessoal? Ó, aqui a água já está quente, vou colocar a cenoura, deixa eu só mostrar como que eu cortei. Cortei ela como se fosse em fatias mais inclinadas, né? E aqui tem uma cenoura, sem casca, viu? Aqui eu vou deixar no fogo, gente, só 5 minutinhos, mas eu vou estar olhando. Não pode deixar ela ficar cozida demais, é só um susto mesmo. Deixa ela ficar sutilmente macia, al dente, certo? Vou tampar aqui e vou deixar ela cozinhando um pouquinho no vapor. Mas pode ser ela crua, ralada também, dá certo das duas formas. Vamos para o molhinho, que é bem simples. Vou fazer dentro dessa tigelinha, porque a quantidade não é muito grande, viu? Ó, meia caixinha de creme de leite. Aqui eu tenho 200 gramas de maionese. E pego a maionese de boa qualidade, viu? Entro agora com duas colheres de azeite, colheres de sopa. Aqui eu tenho um limão inteiro, vou colocar logo metade. Aí depois eu coloco a outra. Se você quiser colocar raspinhas de limão, se você preferir também, pode colocar. E pode ser qualquer limão, tá, gente? Se você quiser usar outro, pode usar também. Gabriel, eu gosto bem mais ácidozinho, azeidinho. Posso colocar mais? Pode colocar mais limão. Aqui dentro agora eu entro com pimenta do reino. A questão da pimenta do reino, ela é a gosto. Tá? Se você quiser colocar menos, pode colocar. Eu gosto de colocar bastante, ó. Tá vendo como eu coloco bastante? Entro agora, pessoal, com meia colherzinha de chá de páprica defumada. Coloco aqui. Atenção. Se vocês não tiverem a páprica defumada, coloca a picante. Se não tiver nenhuma das duas, aí você não coloca coloral, colorífico, não coloca, certo? Porque o intuito aqui é agregar sabor e não cor. Beleza? A cor aqui é só um plus mesmo que essa páprica vai dar. Mas o que eu quero mesmo é o saborzinho da páprica que é delicioso. E não pode esquecer, claro, do sal. Pitada bem generosa. Você pega um fuê, um garfinho ou uma colher e mistura bem isso daqui. Vê só que molhinho lindo que fica, ó. Bem cremoso, saborosíssimo. E esse toquezinho salmão, né? Esse rosinha sutilmente avermelhado é da páprica. Aí assim, pessoal, molho é uma coisa um pouco particular. Em que sentido, Gabriel? Você prova aqui e vê se precisa mais um pouco de limão, mais um pouco de azeite. Ou quem sabe, uma pitadinha de orégano, mais um pouco de pimenta. Estão entendendo? Vocês pegam por base essas quantidades. Mas vocês têm que provar pra ver se tá do seu agrado. Às vezes você gosta de um pouquinho mais de algum dos ingredientes que eu coloquei aqui. E tá super certo você aumentar. Não tem problema nenhum no resultado do molho, tá? Então prova. E aí você aumenta um pouquinho de uma coisa ou de outra. Ou se você tiver o mesmo gosto que o meu, assim já fica excelente. Molhinho pronto, vou reservar. Vamos agora pra junção e montagem da salada dentro desse bolho, que é mais fácil de misturar. Começo colocando aqui meio repolho, que eu passei no ralador. Eu ralei, mas pode ser fatiadinho. Como essa salada, a base é repolho, eu tô colocando bastante. Mas se você quiser reduzir ou quiser mixar repolho roxo e o repolho verdinho, pode ser também, certo? Entro agora com uma latinha de milho verde, sem a conserva. Aqui dentro entra uma maçã verde, picadinha. Aqui deixa eu dar mais uma atenção a vocês. Quando eu corto a maçã, eu deixo pra cortar ela já na hora de fazer a mistura. De misturar aqui tudo pra formar a salada. E eu pingo também o limão na maçã pra ela não escurecer. Pode ser a maçã verde, pode ser a maçã tradicional, aquela vermelha. Vocês que escolhem, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho uma cebola roxa fatiada. Como eu gosto bastante de cebola, eu tô colocando uma inteira. Mas se você não tem costume de comer a cebola crua em salada, pode colocar meia, só pra dar mais um saborzinho. Meia xícara de chá de passas. 200 gramas de peito de peru, que tem aquele toquezinho defumado. Pode ser presunto, se você quiser também. Aqui eu vou logo mexer antes de colocar a cenoura. Mas deixa eu só mostrar pra vocês o ponto da cenoura. Ó. Olha isso daqui. Tá vendo que ela não quebra? Ela tá macia. Você percebe que ela não tá mais estatalada, né? Dura. Mas ela não está cozida demais. É assim que eu gosto. Tá vendo? Mas pode usar ela raladinha, crua, que também dá certo. Então aqui eu vou misturar isso tudo pra envolver bem. Depois nós adicionamos os outros ingredientes. Espero que caiba tudo aqui, né, gente? Aqui misturei tudo. Gente, olha só que coisa linda que tá ficando. Um mix de cores. Aqui tem várias texturas, sabores. É incrível. Essa salada é realmente surpreendente. Realmente, viu? Aqui vocês já me conhecem. Então vocês sabem que vai ter o cheiro verde. Coloco aqui um pouquinho de verdinho, de cheiro verde. Entro agora com a cenoura. Deixa eu só dar uma saltadinha nela. Assim, ó. Pra facilitar. E vou mexer novamente aqui a cenoura antes de colocar o molhinho, né? Que nós preparamos. Uau! Que salada linda. Isso aqui, quando a gente colocar em um refratário, vou te dizer, fica um espetáculo de maravilhosa. Olha isso, pessoal. Que coisa linda. Tão vendo? Agora eu vou colocar o molhinho. Aqui é só vir com todo o molho. Pode colocar tudo, viu? Pra ela ficar úmida, bem gostosa. Dessa forma aqui. Uau! Pega a colher e aqui vamos espalhar. Se vocês sentissem o cheiro, a maravilha que tá esse daqui, chega da água na boca. Quem gosta de salada, se apega nessa daqui, menino. Que eu vou dizer. Perfeição. Só misturar, tá, gente? Aí eu transfiro pro recipiente e nós vamos só finalizar. Vou tá usando aqui esse refratário. Aí se for um pouquinho pequeno, a gente pega e monta em um outro menor que sobrar. Olha só a suculência da salada. Espetacular. Falei pra vocês. Que é incrível. Aqui já coloquei tudo. Olha que linda que fica. Pode servir já assim de cara. Mas eu gosto de colocar um pouco de batata palha, assim, nas laterais. Pra levar à mesa. Certo? Eu não gosto de envolver a batata palha em toda a salada. Porque aí pega a umidade. Então você deixa assim pra decorar. E quando a pessoa pegar o pedaço, já na hora de servir, a batata permanece crocante. Ó, não vou colocar aqui no centro. Colocar só na bordinha mesmo. E vou pegar, pessoal, mais uma rodelinhazinha aqui de cenoura pra deixar aqui. Olha que linda que fica. Tá vendo? Vou agora provar junto com vocês, né? Pegar uma porção dessa salada e vamos comer juntos. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Essa salada é fenomenal, fácil de fazer. O resultado é incrível. Surpreende de verdade. Então você já sabe, quer fazer uma saladinha diferente, seja para o seu dia a dia. Ou então quer levar uma salada pra alguma comemoração, algum aniversário aí na sua casa. Pode preparar essa que vai deixar o seu almoço e o seu jantar nível acima. É uma delícia e vamos provar juntos, né? Como eu amo, meu Deus. Gente, é incrível essa salada. Meu Deus do céu, não precisa de mais nada. Olha, faz essa salada aí na sua casa, coma. Depois volta aqui no canal e me conta a sua experiência e o que é que tu achou. Lembra, a batata palha é só no final quando você for servir. Pra que ela não pegue umidade e que ela permaneça bem crocante. É uma junção de várias texturas e sabores. Esse molho tá fenomenal. Uma delícia. Tô falando aqui com um prato de salada na minha frente, gente. Tô aguando. Então faz aí na sua casa. E é isso, viu? Vou finalizar o vídeo, terminar de comer e aguardar todos vocês no próximo. Um grande beijo e até lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.